A perda de uma família inteira é muito triste Fica o sentimento de tristeza para quem ficou E sempre vai ficar se perguntando Como seria se aquela família ainda estivesse aqui? E mesmo que haja apenas um sobrevivente dessa mesma família O que aconteceu naquele momento irá mudar a vida de várias pessoas O caso de hoje é de uma sobrevivente corajosa de 10 anos de idade E a perda da família dela Se está estranha com gente esquisita Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana Faço o possível para trazer um dia sim e um dia não Em março estou trazendo nos dias ímpares também Eu me perdi um pouquinho aí Então talvez eu fique devendo um dia aí para vocês de vídeo Se não, se eu conseguir correr eu trago um vídeo a mais aí no final do mês, tá bom? O caso de hoje é sim, claro, mais um caso muito triste, muito chocante Porém, há uma sobrevivente E eu sei que vocês gostam desses casos quando uma pessoa sobrevive, pelo menos, né? Quando uma menina de 10 anos perde toda a família, né? Pois é, é o que aconteceu na história de hoje Vamos lá que a história hoje é da Robin Duan Gente, fazia muito tempo que eu não trazia uma história aqui do Texas Eu tenho até uma playlist que é só do Texas lá nos Estados Unidos Por algum motivo, né? Provavelmente por ser um estado bem grande Há uma grande violência E acaba também tendo uma grande quantidade de casos para trazer aqui para vocês Porém, isso não significa que não há justiça lá, né? Então, Michelle nasceu dia 1º de outubro de 1969 Em Dallas, Texas, Estados Unidos Em algum momento da vida, ela se casou com um homem Ela teve dois filhos Um menino chamado Zachary E uma menina chamada Robin E depois de um tempo, eles acabaram se divorciando Zachary Ryan Doan Nasceu dia 20 de agosto de 1991 A irmãzinha chamada Robin Nasceu em 1995 Michelle trabalhou por 10 anos Em uma empresa agrícola E aí ela também frequentava a igreja Ela era super solista ali na comunidade E por causa disso, né? Ela acabou conhecendo um homem chamado Brian Conrad Brian trabalhava na mesma empresa que Michelle E aí eles começaram a namorar Assim que saiu da escola Ele foi para a faculdade Ele fez dois cursos diferentes Então ele estudou administração de fazendas e ranchos E depois ele se formou em uma outra universidade em agricultura Quando a gente ouve falar do Texas Ou quando a gente vê algum filme que se passa no Texas A gente tem aquele local bem bonito Ou de montanhas Ou de desertos Tem muito cavalo Tem muito rancho Tem muita fazenda Então o Brian era bem assim mesmo Ele era bem raiz Depois que ele se formou Ele começou a administrar a fazenda da família dele Ele e Michelle se casaram em 17 de janeiro de 2003 E a família, né? De quatro pessoas Mais a cachorrinha Molly Estava então morando lá na fazenda Em setembro de 2005 Michelle está grávida de seis meses Então a família, né? Ficará maior Michelle estava com 35 anos de idade Brian estava com 31 Zach estava com 14 E a pequena Robin estava com 10 anos Era por volta mais ou menos de 5 horas da manhã Daquele 30 de setembro de 2005 Que era uma sexta-feira A família inteira estava dormindo Robin estava tendo um pesadelo E no pesadelo dela Ela escutava tiros Com um susto Ela acordou Só que ela percebeu Que mesmo ela estando acordada Ela continuou ouvindo tiros Logo em seguida Ela escutou gritos Gritos bem altos Da mãe dela E aí ela percebeu então Que isso estava acontecendo Na casa dela Ela levantou-se Ela foi então Para a porta dela Do quarto dela Para poder espiar E aí ela viu um homem Vindo em direção a ela Ao quarto dela A única coisa que ela conseguiu fazer Foi depois de dois pulos Parar na cama dela E esse homem Atirou duas vezes nela Atirou para tirar a vida dela Robin estava assustada Um dos tiros Arranhou o braço dela O outro arranhou a perna dela Só que ela continuou lá Deitada na cama Ela fingiu-se de morta Logo depois disso O homem foi até o quarto do Zach Do irmão dela E atirou nele E ela só pôde escutar O irmão gemendo Bom, depois de um tempo Ela ainda escutou O barulho na casa Só que depois Houve o silêncio E ela imaginou Que ela tinha que fazer Alguma coisa Ela não poderia ficar lá Deitada Ela tinha que fazer Alguma coisa Então ela criou coragem E ela pegou O aparelho telefone da casa Que era sem fio E ela saiu da casa Eles moravam Numa fazenda Num lugar remoto Afastado de tudo E o que ela fez Foi ligar então Para a polícia A ligação que ela fez Para a polícia Gente Foi uma ligação Muito triste Ela disse O nome dela Ela disse Que houve um tiroteio Na casa dela E ela acredita Que só tem ela Viva E aí depois Ela começa a chorar Ela fala Que quer a mãe dela Ela fala Que está com frio Que quer o travesseiro É uma criança De 10 anos Que passou por tudo isso A atendente Faz o possível Então para acalmá-la A atendente Está ali com ela Percebe-se Que ela sofre Junto com aquela menina E o policial Está fazendo o máximo possível Para chegar Então naquela fazenda A garota Ela sabe direitinho Informar onde Que é o endereço Ela dá um ponto De referência Também E aí o policial Chega lá Cheio de Brooks Então a pega No colo E a única coisa Assim que ele pode fazer Antes do reforço Chegar É colocar aquela menina Dentro da viatura dele Onde ele tem certeza Que ali ela vai estar Segura E fecha a porta E deixa ela lá Bom, quando o reforço Chega Ela verifica Que os policiais Entram armados Ali na casa Com certeza Eles estão verificando Se o suspeito De alguma coisa Está lá O que realmente O que aconteceu Com a família O xerife disse Que o que ele viu Lá dentro Apesar de toda Aquela barbárie Foi uma casa De uma família feliz Então Dava para perceber Que a casa Estava arrumada Que a mãe Que a Michelle Ela já tinha deixado Mais ou menos A mesa ali O café da manhã Preparado Para o dia seguinte Ela estava grávida De seis meses A casa Era uma casa Que mostrava Que sim Que um bebê Iria chegar Sabe Com todos os presentes Com todas as arrumações Era uma casa De uma família E na verdade Não era mais Depois de um tempo O detetive chegou No shade No policial Que chegou lá E falou Olha Fica com a menina lá Verifica Se ela precisa De alguma coisa Né Bom nesse momento Robin não perguntou Como estavam os pais dela Como estava o irmão dela A cachorrinha dela Porque ela tinha medo Da resposta Né Então assim Todo momento Ela olhava para a porta Achando Que alguém ia sair vivo Só que ninguém saiu Então quando o shade Chegou nela Perguntou Se ela queria fazer Alguma coisa Ela disse que sim Que ela precisava De ajuda Então para alimentar Os animais dela Era uma fazenda Né gente Em fazenda As pessoas acordam cedo Né Para poder fazer Fim os afazeres Então eles foram Dar comida Para a cabra Foram dar feno Robin lembra Né Que até brincou Então com o shade Porque ele estava Dando feno demais Era muita quantidade Para uma cabra E aí o shade Disse que percebeu Que naquele momento Parece que ela tinha Esquecido do que aconteceu Ela ficou ali divertida Disse que o irmão dela Era o melhor alimentador De cabras E ela ficava Em segundo lugar E logo depois Quando eles terminaram De alimentar os animais Ela voltou Com aquela tristeza Que mais uma vez Ela lembrou Então o que tinha Acabado de acontecer ali Bom depois Que os policiais saíram Ela disse que ela Teve então Coragem de perguntar Da família dela E ela viu então Nos rostos Ali de todos os policiais O quanto Que aquela resposta Que eles dariam Para ela Né O quanto Que estava sendo Doloroso Para eles E aí eles tiveram Que falar Que ninguém tinha Sobrevivido Bom depois disso Ela foi levada Para a casa Da bisavó Dela Ela lembra Que a bisavó Estava chorando Muito Que amigos Chegaram lá E todo mundo Chorando muito Perguntando para ela O que tinha acontecido Então era assim Sabe Um ambiente Que ela precisava Estar num ambiente Mais calmo Aquilo não era O melhor momento Para ela Né Porém o que fazer Né gente A família inteira Tinha ido embora Doze horas depois Então ela foi entrevistada Ela foi para a polícia Um advogado Conversou com ela E toda aquela conversa Foi gravada E aí ela disse Eu preciso realmente Falar tudo o que aconteceu Porque eu já falei isso Várias vezes E essa notícia Me deixa muito triste E aí ela falou Realmente Que lembra Que um homem Chegou Só que assim Ela não pôde Identificá-lo muito Porque ela conseguiu Ver só um rosto branco E depois flashes Que foram flashes Provavelmente Causados Né Por causa dos tiros E ela disse Então Que ela se fingiu De morta Então Ela não poderia Dar muita informação Os policiais perceberam Que uma porta dos fundos Havia sido arrombada Era uma cena ali De bagunça mesmo Né Havia munições ali Então dava para saber Mais ou menos Qual arma Tinha feito aquilo Né Com a família Tinha algumas pegadas também Só que não foi encontrado Nenhum DNA E nenhuma impressão digital O xerife também Ele tinha curiosidade Em saber Quantos tiros Ela escutou E gente Ela não titubeou Ela disse Que escutou Quinze tiros E olha só Exatamente Quinze tiros E quinze cartuchos Foram que encontraram Ali na cena do crime Michelle A mãe dela Recebeu seis tiros Brian recebeu três A cachorrinha Recebeu dois tiros Zach recebeu dois E ela recebeu dois Os policiais Não sabiam Como aqueles tiros Não tinham acertado ela Aqueles tiros Assim Rasparam mesmo Pegaram nos móveis E não acertaram Sabe Não era pra ser Não era pra ter acontecido Claro que a família dela Também não era pra ter acontecido Aquilo com a família dela Porém a gente sabe Que o ser humano Tem livre arbítrio E alguém Algum ser humano Resolveu fazer isso Com a família dela E por centímetros Ela não foi afetada A comunidade estava em pânico Todo mundo estava com medo Os policiais falaram Que todas as linhas De investigações Que eles chegavam Não iam A lugar nenhum Eles não sabiam Mais assim O que fazer Eles estavam imaginando Que alguém Algum usuário de drogas Acabou entrando lá Aleatoriamente Fazendo isso Eles não sabiam Se o alvo Realmente era a família Robin O pai dela A madrasta E a meia-irmã Foram pra uma casa Ficaram isolados ali E os policiais Ficaram ali Guardando aquela casa Com câmeras de segurança Porque estavam realmente Com medo Que a família fosse o alvo Houve sim o funeral A comunidade inteira foi Como eu já falei pra vocês Os dois Eles eram muito ativos Ali na igreja E na comunidade Eles eram muito queridos Muito amados E Robin diz que lembra Que estava lá sentada E ela olhava Pro primeiro caixão Pro segundo caixão Pro terceiro caixão E aí ela voltava A fazer a mesma coisa Isso aconteceu No estado do Texas Enquanto Robin Passava por tudo isso Com a família dela Uma outra pessoa Também estava sofrendo Porque perdeu a família Só que em um outro estado No Missouri Matthew McCool Recebeu um telefonema De alguém da família dele Dizendo que estava Tentando entrar em contato Com a mãe dele Chamada Dawn Só que não conseguia E aí ele ligou Realmente pra mãe Tentou falar com ela De todas as formas E também não houve resposta Eles sabiam que Dawn Ia se encontrar Com o sogro dela Com o Ollie E também ninguém Conseguia contato com ele Matthew então Resolveu ir Pra casa do avô Pra verificar Se tinha alguma novidade lá Quando ele chegou lá Tinha um parente dele Já na porta Triste Chorando Dizendo que Os dois haviam sido Mortos Dentro de casa Ollie Wade McCool Nasceu dia 23 de fevereiro De 1935 E ele tinha 70 anos Quando foi encontrado morto Laura Dawn Bird McCool Nasceu dia 13 de julho De 1958 E tinha 47 anos Quando foi encontrada Sem vida Matthew disse Que a mãe dele Era a mulher mais amorosa Que ele conhecia E era a melhor amiga dele E Ollie Era um avô maravilhoso Que sempre apoiou ele Em tudo E fora isso Gente Além dele ter perdido Essas duas pessoas Maravilhosas Meses antes Ele perdeu O próprio pai Ou seja Dal perdeu O marido E Ollie Perdeu O filho dele O pai dele Chamado Michael Wade McCool Morreu dia 27 de abril De 2005 Depois de lutar Contra uma grave doença Que não foi especificada E ele tinha somente 47 anos de idade Matthew estava devastado Os dois foram encontrados Na sala Então parecia Que eles tinham acabado De chegar em casa E alguém recebeu eles Com tiro Sabe E o projétil Das balas Que eles encontraram No chão Eram balas Diferenciadas Eles disseram Que não era assim Como se fosse Um refil De algo Que você encontra Comum Assim Por exemplo Em qualquer mercado Enfim Era algo Meio específico Mesmo E um dia Antes disso Um homem Chamado Scott King Ele acabou Telefonando E acabou Denunciando O filho dele Scott disse Que tinha Uma grande Variedade De armas Armas E facas E que o filho dele Chamado Levi Tinha aproveitado Que ele saiu Para trabalhar Invadiu a casa dele Arrombou o cofre dele E acabou levando Essas armas E essas facas Embora Então gente As armas Que tinham sumido Eram armas Diferenciadas Também Então com certeza Eles tinham O suspeito Que era O Levi King Bom Levi Além de roubar Algumas coisas Ali da casa Do Ollie Ele acabou Roubando A picape A caminhonete Dele Então por isso Os policiais Sabiam Que tinham Que procurar Aquela caminhonete Então foi dado Um mandado De busca Contra o Levi E eles só estavam Esperando então Alguém atualizar Sobre o paradeiro Dessa caminhonete Bom Eles encontraram Essa caminhonete Essa caminhonete Estava na cidade Chamada El Paso Que fica no Texas E que ali na fronteira Com o México Ou seja Levi estava querendo Fugir para o México Logo ele foi preso E a polícia Então do Texas Entrou em contato Com a polícia Do Missouri Assim que o detetive Do Missouri Chegou lá E o entrevistou Ele Quinze minutos depois Ele confessou Ele já tinha confessado Que ele tinha feito Aquilo com o Ollie E com o Adal Bom ele disse Que somente um tiro Foi o suficiente Para tirar a vida Do Ollie E aí ele deu um tiro Ollie rodopiou E caiu no chão E ele acabou tirando Então a vida da Dal Porque ela estava lá E ele tinha ficado Assustado Como assim Tinha alguém ali Que viu aquilo E por isso Ele acabou atirando Nela também Ele tinha entrado Na casa para roubar E como os dois Chegaram rapidamente Ele acabou Encontrando a única opção De tirar a vida deles E depois disso Ele acabou levando A caminhonete Levi disse que gostou Da sensação De ter tirado A vida dos dois Que aquele cheiro De sangue De pólvora De suor Que na verdade Aquela adrenalina Que ele sentiu Fez toda a diferença Ali na vida dele Ele gostou muito Daquele sentimento Que fazia assim Aparentemente Anos Que ele não sentia nada Foi melhor inclusive Do que qualquer tipo De drogas Que ele tinha utilizado Bom quando ele já Estava de volta Para o Missouri Algumas semanas Depois que ele estava Preso Mais uma entrevista Aconteceu E aí de repente Ele virou Para o policial E falou assim É mas você sabe Que tem mais quatro Mais quatro No Texas E aí a única coisa Mais que ele disse É que ele fez O que fez Com essas pessoas Perto de um local Onde tinha uma Grande cruz E lá no Texas Parece que são Só alguns locais Que tem uma grande cruz Então logo eles Foram procurar Na internet E acabaram Então encontrando Sobre esse massacre Contra a família Bom então Depois que ele fez Aquilo né Com Orly E com a Dow Ele saiu do estado Ele foi dirigindo Sem rumo Ele acabou então Chegando no Texas Ele acabou avistando Então aquela fazenda Como ele sentiu Aquela adrenalina né Com as duas pessoas Ele quis sentir novamente Então sim Ele olhou ali A casa Ele já imaginou Pelo horário né Que as pessoas Ainda estavam dormindo E ele acabou vendo Quartos e pessoas Dormindo E ele acabou entrando E tirando a vida Ali das pessoas Ele disse Que ele ainda ficou Horas ali na casa né Depois que ele fez Tudo aquilo Pelo menos duas horas né Que foi o tempo Que a Robin Depois resolveu sair Para pedir ajuda Ele disse que estava Vendo cartas Correspondências da família Ele queria se Conectar com aquela família Porque aparentemente O que ele sentiu Ali naquela segunda vez Não foi a mesma Adrenalina A mesma paz Que ele sentiu Lá um dia antes né Então ele estava Buscando ainda Por esses mesmos Sentimentos Por que ele fez isso Com a família Por nada Era aleatório Ele queria só Sentir adrenalina E acabou entrando lá Porque foi a casa Que ele encontrou Como dois crimes Aconteceram Em dois estados Diferentes Haveria então Dois julgamentos O primeiro julgamento Aconteceu no Missouri Que realmente Foi ali no caso né Do Orly E da Nora dele Não houve julgamento Não precisou Porque Levi Se declarou culpado E ele acabou recebendo Então duas penas De prisão perpétua Sem direito a condicionar O julgamento No Texas Aconteceria E o promotor Disse que ia lutar Para conseguir A pena de morte Lembrando que o que No Missouri Também existe A pena de morte Como ele acabou Confessando O culpado Normalmente é liberado Dessa pena maior Só que mesmo também Ele tendo confessado Lá no que aconteceu Com o Texas Não iam deixar Isso barato O julgamento Era para tentar Conseguir A pena de morte Vamos falar um pouquinho Então de quem era Levi King Isso foi falado né Inclusive no julgamento Ele nasceu Em uma família Super pobre Numa cidade Chamada Pineville É uma região rural E assim Ele lembra Que o pai dele Nunca parava No emprego fixo Basicamente Não tinha dinheiro Em casa Porque além do pai E da mãe Eram sete crianças Ele diz que Um terço da vida dele Ele passou sem energia Em casa Sem energia em casa Quer dizer que o que Que não tem o ar Para esquentar a casa Aquele sistema de calefação Vocês imaginem Então Em um local Que neva Que faz frio Tantos graus negativos O quanto que eles Sofriam de frio Então ele disse Que eles tinham lá Um fogo A lenha Que ajudava A esquentar Ali a casa A casa Era uma casa Gente Tem uma foto Que vou deixar Para vocês Sabe aquela casa Super mal cuidada Por fora Se você tiver perdido A noite Numa floresta Você não vai Nessa casa Pois é Dentro ela era igual Também Sabe Ela não era cuidada Ela era toda suja A mãe Parece que a mãe Largou mão Sabe Ela não queria mais Essa vida Para ela Então ela deixou Tudo acontecer No julgamento Uma mulher Que frequentava A casa Ali das crianças Quando ela era criança Também Eles eram amiguinhos De escola Ela disse Que adorava Ficar na casa Deles Porque na casa Deles era liberado Tudo Podia arriscar Parede Podia usar drogas Podia beber Podia fumar Tinha tudo ali A vontade Independente Da idade Que você tinha E ela disse Também Que Levi Era um grande Amigo dela Que Levi Era uma pessoa Bondosa Que escutava Que dava Conselhos Que ajudou Ela foi a única Pessoa que ajudou Essa moça A limpar Um apartamento Porque ela iria Se mudar Iria ter um bebê Então ela Nunca imaginava Que ele poderia Ter feito Tudo isso Que fez Só que ela Viu por exemplo Que Scott O pai ali Das crianças Tratava inclusive Ela melhor Do que tratava O próprio filho Que ele tratava Muito mal O filho Levi disse Que o pai Era abusivo Havia xingamentos Havia agressão Física Ele disse Que a primeira Vez Que usou Drogas E bebeu Foi aos 12 Anos de idade Porque o pai Ofereceu E aqueles momentos Ali que eles Usavam drogas Eram os únicos Momentos Que aconteciam Entre pai E filho Ele disse Que o pai Dele maltratava Todos os animais Inclusive animais Do próprio Levi Então ele Viu ele fazendo Barbaridades Com animais Ele ensinou Levi A atirar Levi começou A fazer maldade Com os animais Da família E outros animais Também Teve um momento Levi ainda Era jovenzinho Ele acabou Colocando fogo No quarto Da irmã dele A irmã dele Tinha 7 anos De idade Ele disse Que ele gostava De brincar Com fogo E que naquele dia Estava irritado Com a irmã Que não lembrava Por que E ele resolveu Pegar o isqueiro E acabou colocando O fogo Na cortina Por sorte Gente O pai Estava em casa Viu Correu E apagou o fogo E acabou brigando Muito então Com o filho Com o Levi Na adolescência Ele começou Então A roubar carros O primeiro carro Que ele roubou Foi aos 13 anos De idade Ele saiu da escola E ele disse Que mesmo fazendo Aquelas maldades Com os animais Ele não sentia nada Sabe Ele não tinha prazer Não sentia nada O que era uma frustração Para ele Aos 17 anos De idade Ele foi parar Num hospital psiquiátrico Ele foi diagnosticado Na época Como sendo bipolar E tendo psicose Só que como ele usava Muitas drogas Esses sintomas Também poderiam ser sintomas Causados Pelas drogas Que ele usava Então ele ficou lá Algum tempo Em tratamento Só que quando ele saiu O tratamento acabou E aí quando ele saiu Do hospital psiquiátrico Os pais já estavam separados E ninguém queria ele Então o pai disse Pra ele morar com a mãe A mãe disse Pra ele morar com o pai Ninguém queria ele No ano 2000 Aconteceu uma grande perda Ali na família O irmão dele De 13 anos De idade Acabou morrendo Porque um vizinho De 12 anos Acabou disparando Uma arma Acidentalmente Ele lembra Que assim Ele perdeu o irmão Porém ele também Não sentiu muita coisa Quando eles voltaram Do funeral Todos os irmãos Estavam chorando Menos ele Então ele disse Que o pai entrou em casa Pegou um monte de arma Que ele tinha E acabou falando Para todos os filhos Atirarem ali Em garrafas Até eles pararem De chorar Quando eles parassem De chorar Eles poderiam parar De atirar E o único Que não recebeu Nenhuma arma Foi o próprio Levi Porque o pai dele Já tinha percebido Que o Levi também Não tinha sentimentos Gente, a coleção De armas Do pai dele Era algo assim Absurda Ele tinha uma parede Na casa dele Que era uma parede Com um monte de facas Espadas Esfincadas Assim Era um negócio assim Coisa de louco Sabe Só que assim Apesar de toda Essa infância triste Apesar de tudo isso São sete crianças Os sete Receberam os mesmos genes E os sete Cresceram no mesmo Ambiente Pobre E abusivo Só que deles Somente Levi Virou uma pessoa Que tirou a vida De outras pessoas E acabou também Roubando Enfim Acabou entrando Na vida do crime Nenhum dos outros Irmãos dele Se envolveu Em nada Ilícito Em 2003 Quando ele tinha 21 anos de idade Ele foi preso Porque ele tinha Roubado uma casa E colocado fogo Nessa casa Só que assim Por causa de testemunhas Enfim Sabiam que era ele Ele foi condenado Gente Olha só Em 2003 Dois anos Antes dele ter Feito aquilo Com a família Da Robin Ele foi condenado A 14 anos De prisão Ele cumpriu Somente 17 meses E aí ele foi levado Para uma instituição Era um centro De correção Que ficava em Santos e Luiz Que é uma das cidades Maiores que tem Ali no Missouri E ele poderia Ficar por exemplo Livre Todo o horário Da manhã Trabalhando Ele voltava Só para dormir Nesse centro De correção Então o que ele fez Ele foi trabalhando Ele foi ganhando Salário Através do trabalho Dele Até que Teve uma vez Que ele foi lá Recebeu o cheque E ele falou assim Ah não vou mais voltar E ele não voltou Isso foi em setembro De 2005 Uma semana antes De ele tirar a vida De todas aquelas pessoas Então ele comprou Uma passagem De ônibus Ele voltou Para a cidade dele Chegou na casa do pai E aí ele disse Que ele se aproximou Do pai Ele se aproximou Dos irmãos Foi algo assim Bem legal Bem interessante A mãe Como eu já falei Ela tinha se divorciado Ela não estava mais lá Só que depois de uma semana Daquele clima legal O pai Deu um basta E falou que ele tinha Que sair de lá Porque ele não queria mais lá Afinal ele era um fugitivo Então o que ele fez Ele resolveu ir embora Ele aproveitou Que o pai saiu Para trabalhar Ou fazer alguma coisa Pegou as armas dele E ele disse Que ele queria fazer Era vender essas armas Sabe Penhorar essas armas Pegar o dinheiro E ir para algum outro lugar Bem longe Porque ele não poderia Arrumar um emprego Por exemplo Ele era um fugitivo Só que nisso Ele precisava de um carro Então Passando ali em frente A casa do Orly Ele viu quando o Orly Tinha saído Ele sabia que o Orly Era um empresário rico Ali da cidade Ele foi Invadiu a casa dele Roubou algumas coisas Nesse momento Orly e Dawn Chegaram antes do tempo E aí É a história Que vocês já conhecem Em 2009 Então Começou Houve o julgamento No Texas Robin tinha 14 anos De idade Nessa época Ela estava quase Fazendo 15 anos E aí Ela foi então Ser testemunha Porque era fundamental Que ela fosse E ela disse Que conforme ela testemunhou Ela não conseguiu olhar Para o Levi Até que ela conseguiu Olhar para ele E ela disse Que ela viu Assustou Porque parecia Que ele não tinha Sentimento nenhum Parecia que era uma pessoa Que olhava entre você Só que só tinha maldade Sabe Robin aproveitou esse momento Para dizer que Perdoava Levi Que ela não poderia Ficar com raiva O tempo todo Pelo que aconteceu Que perdoando ele Era como se ela Honrasse a família Que ela perdeu Porque foi assim Que ela foi criada O júri tinha que decidir Qual seria a pena De Levi Eram 12 pessoas Decidindo se ele Ficaria preso Para sempre Ou se ele Receberia a pena De morte Eles ficaram então Deliberando de 7 A 8 horas E aí Não foi unânime Isso significa o que? Se não foi unânime Não dá para receber A pena de morte 11 pessoas optaram Pela pena de morte E o único jurado Disse que não Que não aceitava Que daria então A prisão perpétua Então por causa disso A pena dele seria também Prisão perpétua Sem direito a condicional Algumas pessoas dizem Que isso inclusive É melhor do que Ter a vida interrompida Porque você vai ficar O resto da sua vida Pensando Vendo que você perdeu Que sua vida É só aquilo lá Então ele voltou Para o Missouro Ele ia cumprir Essa pena De prisão perpétua Lá O que para Robin Foi um grande alívio Porque ela disse Que ele saindo Do estado dela Texas era o estado dela Então era um sentimento Assim que ela não gostava De ter ele lá Depois que ela perdeu o pai Ela acabou morando Com avós Morando com pai Morando com tios E aí Depois que se tornou adulta Ela foi morar Com amigos E Robin É uma pessoa Super assim Positiva O sonho dela Era estudar Ser enfermeira Ela disse Que não sabe Por que ela foi A única sobrevivente Ela não sabe Por que a vida A poupou Só que Se foi para ela Fazer diferença Na vida de alguém Então ela seria A enfermeira Para ajudar as pessoas Isso não quer dizer Que ela não tinha traumas Os adultos Próximos dela Percebiam Que às vezes Ela ficava Meio angustiada E também Outras coisas mudaram Por exemplo Ela passou a ter medo De escuro Quando tudo aquilo aconteceu Ela estava então Com as luzes apagadas E naquele momento Ela estava dormindo Com o pijama dela Então ela dormia Com uma camiseta De manga longa Com uma calça E com meias Como ela dormiu Dessa forma E foi dessa forma Que o pior aconteceu Na vida dela Ela não consegue Mais fazer isso Então hoje Ela só dorme De camiseta Sem manga De shorts E ela não dorme De meia É como se Se de repente Ela se vestisse Da mesma forma Que ela estava vestida Aqueles anos atrás Se a maldade Pudesse acontecer Novamente com ela A promotora Virou uma grande amiga dela Os policiais também Sempre abraçaram ela Estavam presentes Shade Aquele que foi O primeiro policial Que chegou lá Que a abraçou Que pegou no colo É uma pessoa assim Que está sempre presente Na vida dela Que ela quer Que ele esteja presente No aniversário De 16 anos dela 16 anos é uma marca Importante para as pessoas Lá nos Estados Unidos Ele foi convidado Então sim São coisas E são pessoas Que tem certeza Que ela foi poupada Porque a vida dela É importante Ela vai fazer ainda Bondade para muitas pessoas E gente Independente do que ela fizer Ou não Ela já é uma inspiração Para muitas pessoas Última notícia Que eu tenho dela Foi em 2015 Então ela tinha 20 anos de idade Hoje eu não sei Como que ela está Eu procurei Eu não achei Espero que ela esteja feliz Que ela tenha escolhido Viver da forma Que ela sentiria Que fosse mais feliz Viver Então só para finalizar Levi continua preso Vai continuar preso Em 2010 O pai dele morreu De overdose A mãe dele Casou-se novamente Desde 2012 Levi não tem contato Com ela Ele disse Que ele não se arrepende Do que ele fez Mas ele sentiu Um pouco de frustração Por ter feito Só por isso Por ter feito O homem passar Pelo que ela passou Que é então Viver ali o resto Da vida Sem a família Dela Então assim Ele acabou destruindo A família da Robin Que era uma família Bonita Estruturada Que era exatamente O que faltava Na vida dele O filhinho Da Michelle Que não nasceu Era um menino E ele ia se chamar Miquel Só complementando A história da Robin Desde os 10 anos de idade Ela usa um colar E esse colar Tem o número 12 Ela disse Que esse número É o número do irmão dela Quando ele jogava Nos times da escola Zeke então É o anjo da guarda dela Ele era o grande amigo dela Era a pessoa que inspirava ela Tudo que ele fazia Ela fazia E depois que ele se foi Ela continuou fazendo tudo Então ela participava De todos os esportes Porque sabia Que ele iria gostar Então é isso gente Essa é a história de hoje E é uma história muito triste Como uma única pessoa Pode destruir a vida De todas elas Apesar dos 6 irmãos Serem pessoas Totalmente diferentes Do Levi Se ele tivesse Um outro tipo De criação Se a vida dele Seria diferente Não dá pra saber Então é isso gente A gente se vê Então num próximo caso Eu vejo vocês Até lá Tá bom Tchau 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 Tchau